O desembargador Francisco Seráfico Filho, em uma posse e uma solenidade muito prestigiada que aconteceu ontem no Tribunal de Justiça da Paraíba. Vamos acompanhar? O promotor de justiça Francisco Seráfico da Nóbrega, Filho, foi empossado no cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba na vaga do 5º Constitucional do Ministério Público. A solenidade de posse ocorreu na sala das sessões do Tribunal Pleno. O novo desembargador foi conduzido ao plenário pelos desembargadores Fátima Maranhão e Oswaldo Trigueiro Filho, onde prestou o juramento. Nós vamos desempenhar bem e fielmente o desejo do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República e as leis, distribuindo justiça e dominando sempre pelo seu prestígio e respeitabilidade. De acordo com o novo membro do TJPB, Francisco Seráfico, seu objetivo na corte é colaborar com os desembargadores do Tribunal de Justiça. Mais um desafio, claro que a gente traz ao Tribunal a experiência desse tempo de Ministério Público, onde a gente pôde ocupar diversos cargos, mas assim, a gente vem para o Tribunal para também aprender. Aprender com os colegas, com a experiência, buscando sempre nesse debate de ideias, levar à sociedade uma prestação jurisdicional mais séria, mais efetiva. É esse o nosso objetivo no Tribunal. Utilizando uma experiência adquirida ao longo de mais de 20 anos do Ministério Público, ele busca trazer essa perspectiva para contribuir com a melhoria da prestação jurisdicional no Estado. O professor Seráfico é um parceiro nosso de caminhada no Ministério Público, larga a experiência, e nós não temos dúvida que vai trazer um grande contributo para o Poder Judiciário e, obviamente, para toda a sociedade paraibana. É um orgulho nosso, é uma representatividade do Ministério Público no Tribunal de Justiça e que vem a se somar os embargadores Oswaldo, o embargador Fred, que também são egressos da nossa instituição. Para o governador João Zevedo, foi importante esse novo empossado, já que o governo do Estado e a Assembleia Legislativa tiveram um papel fundamental para aumentar o número de desembargadores para melhorar a prestação de serviço ao povo paraibano. O desembargador Seráfico, ele foi o mais votado entre seus pares no Ministério Público e também aqui no Tribunal de Justiça. Então, seria natural que essa escolha acontecesse nessa direção. Foi o que nós adotamos como critério para todas as outras nomeações e listas triples que recebemos. Eu desejo ao desembargador Seráfico sucesso, serenidade e que verdadeiramente possa exercer essa atividade que é fundamental para a sociedade, que a justiça é fundamental para a sociedade e que ele tenha a tranquilidade para exercer com toda a competência que lhe é comum, mas, acima de tudo, com sentido de justiça, de proteção social. O agradecimento de amigos, familiares e diversas outras autoridades que participaram do evento foi importante para destacar o nome de Francisco Seráfico como o mais novo integrante da Corte do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Para o presidente João Benedito, é importante este número que vem a somar com os demais desembargadores para uma melhor prestação de serviço ao Estado. Com a vinda de mais um membro para a Corte de Justiça, agora um membro oriundo do Ministério Público que traz as funções essenciais à administração da justiça, como faz a advocacia, nós estamos fortalecendo a nossa Corte e, em consequência, fortalecendo o povo paraibano, porque vamos entregar, sim, a prestação jurisdicional com maior celeridade e maior eficiência. Francisco Seráfico da Nóbrega foi nomeado pelo governador João Azevedo e publicado no Diário Oficial do último dia 15. O chefe do Executivo considerou a lista tríplice encaminhada pelo presidente do TJ, na qual Francisco Seráfico apareceu como o primeiro colocado. O momento importante, o que é que está acontecendo no Tribunal de Justiça da Paraíba? O Tribunal de Justiça, que é a sua composição atual, estava em 19 desembargadores, agora ampliou o número de desembargadores com o surgimento de seis novas vagas. Por quê? Qual é a razão disso? Por conta do crescimento da população. A população cresceu, no que a população cresceu, precisou ali ter o maior número de desembargadores, porque cada desembargador atende um percentual, uma parcela da população. Então, teve que aumentar esse número de vagas. Aí, no tribunal, ele é composto... Como é que funciona a composição do tribunal? São juízes de carreira que entram através de merecimento ou de antiguidade. São duas formas de entrar como juiz. Aí, tem as vagas destinadas também à promotoria, que é o Ministério Público. São duas vagas do Ministério Público agora, com o doutor Seraf, são três. Então, o Ministério Público lá tem três vagas. O quinto constitucional contempla também a OAB. Já são dois desembargadores, o doutor Joás e o doutor Zeca Porto, saíram da advocacia e entraram no TJ através desse tipo de situação. E agora, o quinto constitucional vai ter uma terceira vaga. Então, está esperando lá mais uma vaga que vai surgir, que já começou todo o processo. Teve a eleição, a OAB encaminhou a sua lista com os seis nomes para o tribunal. E desses seis nomes, o tribunal vai encaminhar três para o governador João Azevedo, que vai escolher um para compor também essa outra vaga do quinto constitucional dos representantes da OAB. O que a gente espera do tribunal de justiça como um todo, o que se espera da justiça, é uma justiça que a cada dia possa ter, possa se encontrar em cada sentimento da nossa sociedade, tendo celeridade, que é o maior problema hoje que a gente enfrenta no nosso judiciário, é a questão ainda da amorosidade, que é uma questão do Brasil, que é da lentidão dos processos, quando nós sabemos quando ele inicia, mas não sabemos quando vai terminar. Então há esse sentimento muito forte. A população também precisa ter ali um sentimento maior, de maior aproximação com o judiciário como um todo, de aproximação do ponto de vista que eles possam compreender os reflexos e as mudanças que a nossa sociedade tem de forma permanente. O que a gente espera de cada desembargador que possa dar celeridade ali nas suas decisões, porque a instância do TJ já é uma instância de grau de recurso. É quando você recorre de uma decisão de primeiro grau, de um juiz de primeira instância, que você não ficou satisfeito com aquela decisão, e você recorre. Então você já vem ali apelando há muito tempo, já vem ali lutando há muito tempo para que um problema seja resolvido. Você apela para um tribunal e você espera que o tribunal possa ter ali uma certa celeridade. É um quadro bacana, em se falando do doutor Francisco Serafi, é um grande nome ao longo desses seus 20 anos no Ministério Público da Paraíba, mostra ele o quanto os cargos em que exerceu, ainda jovem, conseguiu exercer, foi procurador-geral de justiça, muito bem relacionado, foi o primeiro lugar quando o Ministério Público se posicionou e disse ó, nós queremos esse aqui, ele foi o nome mais lembrado, e o governador João Azevedo respeitou e realmente nomeou ele para ser desembargador do TJ da Paraíba. Boa sorte a ele, doutor.